O Presidente da República agradece pela contribuição da Associação Comercial da Comunidade Chinesa para o desenvolvimento no país. A Associação Comercial da Comunidade Chinesa em Timor-Leste distribuiu esta quinta-feira os bens da primeira necessidade a 853 populações em Dili para festejar os dias de Natal e do Ano Novo. O Sefe de Estado José Ramuzhorta agradeceu pela contribuição da comunidade chinesa, especialmente no desenvolvimento da economia em Timor-Leste. A mensagem do Presidente da República foi transmitida pelo Sefe da Casa Civil Bendito Freitas. A Presidente da Associação da Comunidade Chinesa, Kathleen Gonçalves, informou que a Associação conseguiu contribuir ao desenvolvimento da economia do país, empregar muitos timorenses e realizar ações de caridade junto das comunidades. Entretanto, Kathleen Gonçalves mostrou-se também a disponibilidade de desenvolver o setor da educação em Timor-Leste. João Maníbal, Miguel da Costa, RTTL A dujeta informação factuais não atuais, se inscreva no canal RTTL e deixe o botão de notificação. O comentário não vai tudo para a mídia social CiraCelec.